...da cobrança, lá vem Guerreiro, pé direito na bola, abatida! Gol do Corinthians! Paulo Guerreiro! Esse é o número 15 do Vitória, está confirmado o pênalti, Wagner Villarom. Aqui, mais um lance que vai gerar polêmica, para mim não foi pênalti, o Pato toca na bola, chuta a bola para frente, o Mansur está caído ali, o braço está em uma posição, não é que ele colocou o braço, teve a intenção de evitar o passe. Olha só, ele está caindo, o movimento natural de quem está fora, quando o Pato bate na bola, a bola está ali a 30 centímetros do braço do Mansur e toca no braço do Mansur. Mas a questão da intenção, não vi alguma, que o Mansur tirou vantagem do posicionamento do braço dele, também não. Autoriza o árbitro, para a bola Alexandre Pato, balançou! Gol! É do Corinthians! Alexandre Pato! Está aí com a sua característica comemoração, balançando a rede do Wilson pela segunda vez. Muito tranquilidade, veja por trás do gol do Wilson, que caiu no canto direito e a bola morre no seu canto esquerdo. Como no primeiro tempo, comecinho de etapa, Corinthians 2, vitória a zero. Guilherme com o Romarinho. O time do Bahia vai dando espaço, vai dando chance, o Corinthians toca até o cruzamento, sai e Pato! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sem vacilo! Firme, forte, pé direito, para o fundo do gol! Mais um do Alexandre Pato, para quem estava na seca de gols. Faz dois do jogo nesta primeira etapa. Claro que abre o sorriso, Alexandre Pato. Dois para o Corinthians, zero para o Bahia! Tchau! 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 O que é o Corinthians? O que é o Corinthians? Dos dois lados, só que o Atlético está ganhando o jogo. O Corinthians vem com o Renato Augusto. Marcado pelo Renato, também pelo Manuel, também pelo Léo. Renato conseguiu o cruzamento, ele tem um gol do Pato! Goooooooool! Alexandre Pato, gol do Corinthians Valeu a persistência, a insistência e a qualidade do Renato Augusto Olha como ele parte, ó Ela bateu no Manoel, no Léo O Manoel cercou, ele conseguiu se ajeitar e cruzar E o Pato só chegou pra tocar de cabeça pro fundo do gol Alexandre Pato, camisa 7, o terceiro gol do Pato no campeonato Presente na área, não desperdiça, aproveita, marca, fica de novo De bem com a torcida E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto